Bem, boa noite, Coelho, com nossos invitados, o The One and Only, o rambo mais conhecido do mundo, The One and Only, Gino Coelho. Gino, vou começar a mim, vou me desculpa, vou me desculpa, vou me desculpa. É ok, é, não sei. Conta com o corona. Então vamos seguir, vamos começar a facar, se ficar na casa, obrigatório. Sim, sim, sim. Gino, agora eu vou me apesar de mim, highlights. Ahm, eu vou que mirando que o, já, na, comecei a des-escalar, des-escalar, o que eu quero? De-escalar. De-escalar, sim. É, ahm, tu, já, é, 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 é lockdown com o таким. Vou pense, a Uok, tu, gostou que ta daí, tem dia, ta, abrir, excepto o sector hoteler, natural. Sim. Mas, na noite, você está na casa. O que significa que discoteca, bar, restaurante, setor hoteleiro, casino e músico está sentado na casa e não tem nenhum dinheiro. O que está acontecendo? É porque o tempo está em pedido a música, onde está o músico está sentado, e tem um negócio que um músico está sentado. Esse mo tasto em seus instrumentos, pode ser muito bom. Para que lasções? para a bola quando se não avaná bom a okima ponta no antor tem na minha mãe nada pela minha não tem a sábado para a aplicação vinte de avela para a costa você me nota vai denculpa presumida machiname na te opi 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 andra ando mãe um contexto assim ok Que eu não posso entrar. Que é por passar, então eu não trabalho com ele, com o bairro, que eu sei, eu tenho uma solução. Eu me imagino que não tinha nenhuma outra coisa para regalar. Então, eu me imagino que o governo está sendo o melhor. Eu não posso ganhar, eu tenho o jeito, eu não estou sendo o melhor. Mas o problema é que tem o trabalho. O trabalho é salvo, que se eu vou acessar como um cura, não está tendo um cura, que o governo está sendo o melhor. Então, eu vou dizer que o governo está sendo o melhor. Então, eu vou dizer que o governo está sendo o melhor. O governo tem que ganhar quem está sendo o melhor. Então, eu tenho que registrar para o governo ganhar uma ideia de quem está sendo o melhor. Então, eu sei, turma, é tempo. Ok. Eu tenho um governo, um cara vem na televisão, um piscador. E o cara que avisa, eu estou piscando, eu estou com a piscadora, eu estou com a epidemia. Eu tenho um papel com o coco. E eu tenho o nome. Eu tenho um cara que vai, se eu, ele colocou, ele não está pagando o balaço, mas ele não está sendo o culpável, porque ele sempre vai lá atrás. Sí. Vai lá atrás, ele tem gente atrás. Bom, ele está sendo oCa, Eu não estou culpando um governo já o aqui, porque ele está sendo o melhor. Nós tenho que ir, agora eu, ele vai, ele goberna, ele vai no botão, Não tem chance de governar. Se um governo que governar, eu quero algo que é bom para regalar as coisas boas, e tempo que eu não traje, se você não vai aqui para dia e noite regalar isso, não tenho que ser 10 anos para mudar algo, chiquinho. Que é a minha culpa, não é? Mas eu quero, eu não estou chegando à conclusão, que talvez seja duro, tem também rabio comigo, mas eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, não tem alguma prova que nós mesmos não por. Isso é daí, cheque, tem roupas, não tem, não sabe o que acontece por vocês, no país. Bom, quando há países que existem? Roube aí. Foi tempo que defune o doitor, que tem o estatuto, que só tem a forma que está aqui, bom, depois tem a forma que está nessa parte, mas com o papel, com o boboque, não está fazendo a forma de necessidade, que pode não funcionar, nossa vida está nessa parte, que não vai continuar a funcionar? Então, o custo da Amirabia, está com o nosso PNC do Reino, mas está usando apenas a hora de comer em nós. Sim, isso é verdade. Então, recentemente, nós temos uma comparação com a cova de Bini, com a costa-plata, o Olanda mais te ajuda a nós. A teoria de Bini, que já viram para sombra, a maioridade do passado, com o tempo que tem o Wattes não no Olanda, a que dá-nos a generar a placa, o tempo de guerra, nós manda o petróleo para o Olanda, nós ajuda o Olanda, o Bento aberto, o Tureconi, a outra pessoa não está se tornando muito, agora aqui, nós temos que ajudar a troca. Sim. Ok, mas é verdade. Sim. Mas tem a ver que o Olanda ajuda sempre. O 10, 10, 10, é mais, nós temos 12, 3 bilhões, quais se a gente deve, que nunca nos bida o volume para para ver. A ver, agora sim, eu vou avisar. O que eu vou avisar é 10, 10, 10, aí. Ao aqui, a boleta vem uma pergunta. Sempre, nós temos... Ah, eu tenho um bom antiano aqui. Então, eu quero pensar, mas não me penso, eu tenho um mais hipocrite. Digo, eu tenho um mais hipocrite. Essa é uma palavra hipocrita, digo. Eu tenho um caso, mas corre para o autônomo do Reino, tá? Então, nós temos que instigar sempre contra o Olanda. Mas não, cara, bom. Minha espécie vai pensar, o que é o que é que a papia é o que, a semana passada, junto com a maneira de Andino, Jeruna, Jeruna... Paulo. Sim, Jeruna Paulo. Mas você não sabe Paulo, antes de ter um Paulo, um homem, então, nós só temos que ir com o Blackaman. Sim. Para o que é o que é? E aí, o que é? Quem tem 50 milênios, e tanto ilégal, mas com a oportunidade, é aqui. Nós estamos muito pequenos, para nos carregar, e deus, porque o salte. Ok? Isso. Muita, o que é o que é? Outra pergunta, a propriedade em cpn ai apapai evitado o que dá-me a ver a este é a hora que dê-lo no ser que eu vou falar para subir agora o que eu quero dizer o que eu vou agora só na hora a menina o que a menina o que é culpa no end pelo me deponei mesmo o bebê a massinha de mito chiquito porque eu ponemos mais de sapato de outro end o landa afia no cena 10 10 10 10 não digo nós o que é quanto eu vou dizer 3 milhares a vida do ponto alto aqui com o bion Marquinhos, é de milhares. Sim. Nandigo nos legum bai e coi, pois eu não me reconheço um papagê. Sim. Que que nós fazemos de a uóquim em 2020? Que nós devemos fazer? Devemos. Ante esse é de condição. Aham. Quando ela quer dizer que nós estamos aqui, nós estamos em condição. A uóquim se não está em um milhares, não está em um milhares, não está em 10 milhares. Não está em um milhares, não está em um milhares, não está em um milhares. Tu costa a Ulanda, anto torro e manda assim, nós temos que ser a boboca, manda e assim. Não pôr, abo como negociante, se boa com o sol, não? Se boa com o sol, ma inca sem de negocio. Com o sol tem negocio. Ah, me tinha assim. E tem inca sem de negocio, aí algum tempo, é debe subir, eu não paguei back-me. Deve ser, ei, você que colheu, ma é debe. Certo. A bolha pedi-me, fia. Ma queda fia, 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 fia. Debe a bolha subir. Quem trabalha com o que é da inca, não sente que posso, portar a bolsa. Regina, eu acho que a gente pensa que a gente mira que tem dois grupos grandes no sol. Tem um grupo que tem poder, então é um grupo que tem poder, mas tem convenção. Não tem poder, não tem poder, e para que tem que sobrar, não. Sim. Não? Dá a carta, então. É grupo que tem poder, é um grupo sem poder. Sim. É um sem poder, isso é uma grande, mas não tem menos de zero. Sim. Ok. Significa que tem que comunicar certo ene, não. Eu vou estar com o meu grupo, e se vou olhar meu aqui. Sim. Então, tem que comunicar eme, não tem poder, hein? Para ter nosso tom, ter nosso bobo. Já é isso. Não tem que ser como é neta. Já é isso. Não? Vem com o verão bonita. Tem que nós queremos, quando nós não sopa salva nós. Claro. E agora, nós vamos para a Holanda, queremos isso, nós vamos ver com o que nós vamos a política, nós vamos lá ter uma pessoa que está na Holanda, e hoje, 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 e hoje, hoje, de ser. Sim. Nós vamos lá atrás, vamos lá atrás, vamos lá atrás. Sim, mas, é isso aí também, nós temos a conta. Nós vamos acusar, nós vamos ver o que nós vamos fazer a política. Mas o problema é que há anos que há. Sim. O único que nós não tem sem. Sem sem podemos acionar. Ah, se você sai do meu caso, ele vai dar o meu portão, eu tenho o meu caso. Ok, se eu não guardar uma mirada, não. Ok, cada pessoa me disse, não tinha incêndio. Sim. Certo, tá verdade. Me tem que ter um bom momento para nós pegar um break. Só nós vim back, me quebrou um trabo. Para quê que eu não tinha incêndio? Ok, bom. Passou comigo, vou mirar. No quarto, você está mirando o que eu sou. Vou me encontrar, amigo, que nós não tinha incêndio. Ok, bom. Nós temos um hospital, nós temos um maluco. Nós temos um central, banco de padrinho e pavô, de Arnana Marva. Mas não tinha incêndio. Nós temos um barulho. Eu sou um hospital, meu convite, eu não tinha incêndio. Gino, para mim que eu briga a nossa vida, que eu sou sempre a vida que não tinha incêndio. Certo, é verdade. Se eu não guardar um barulho, não tinha incêndio. Mas eu não vou dizer, como eu guardo antes, eu não posso querer que não tinha incêndio. Vamos ver? Se eu guardo pouco salário, a gente que está virando, ou que está virando, que está milionário. A vira milionário. No setor público, eu quero mencionar um país do mundo que eu não tenho nada para virar milionário. Isso é virar milionário. Isso é virar milionário. Se eu guardar um salário, você tem um cognante que pensa, eu vou dizer assim, vou ter um copo, me escreve algo. Sim. O que é que eu estou conhecendo? Vamos ter um breu? Não, não, breu sim, não me escreve. Essa aqui tem copa, vou ver? Sim. Essa aqui tem copa, me escreve. Ok. Essa aqui tem copa, me escreve. Rima-te. E quantos salários, me possuem em dois minutos, para colocar a minha pensa, como um cidadão. Cada bom, um se come, tá? Vou ter aqui, uma coisa que vem na letra, não na noite. É companhia de governo. Companhia. Companhia, companhia. Toch? Sim. Aqui embaixo, tem órgão. A junta de comissários. A junta de comissários. Isso não é que você tem salários. Ok. Aqui tem gente, que você guarda o número a todos os dias. Sim, sim, sim. Ok? Diretora de cura, diretora de... Sim, sim. A telecom, a TVB. Ok. Tempo de lá, UTS, estamos com a venda. Sim. A gente vai fazer para que a gente tenha venda o número aqui. Se você for um copas, um pouquinho aqui, fazer trabalho. Aqui você quer que a gente tenha venda a sua ganha. Meu Deus. Porque o problema não está aqui, o problema está quem está a sua com a duna. É ordem para o salário é alto. A gente vai dizer, nós todos queremos que a gente em cima. Sim, em cima, em cima, em cima, em cima. Sim, então, agora, se vou ganhar a regina aqui, mês, se algo não está possível, vou não solucionar, porque isso é bem o seguinte, que a gente ganha, mesmo. Outro, como é que, se a mim, como um hende, mestre, tem um posto de diretor, de diretor, não? Na unha companhia, não? A unha companhia, a botanha é posta de diretor, botar bem, ganha, 100 mil euros para a luna. Sabem, quem está contestando, eu não quero 100 mil euros para a luna, porque é 15 mil euros com o nosso ministro, presidente, ganha. Eu não sei, preciso, chona, nho ene, está parecendo, tu vinha, está saindo na boca, tu mexe milhão, passou, não está bom. Você já sabe, você não quer negociar seu salário? Isso, que a mim, eu não estou no paro, para nho ene, eu estou no paro, para o nosso WAC, a trobe, com o nosso nosso problema. Ok, mas o que você quer, tem um motivo, passou, o WAC, um junto de comissários, quando na final de contas, tem que responsabilizar, de lá, são conscritos, de companhia, não é ministro. Sim. é um junto de comissários, e tolerar um amor, de uma companhia, com uma companhia de companhia, de ganho salários, de 100 milhão do Paluna, da nossa Bisa. Então, significa, que agora é companhia, mas não é, não tem 100, sim. Onde é, direitário, eu tenho que ver, tem um junto de comissários, mas tem que ver, claro. Vai, é que tem, não é, não é, não é, não é, um ano de um comissário, não é, não, há um comissário, é, coisa que, é salários, na agita, um, degenerado em o cara, a O' oulação. At um interview, Olação, a weirddade, pela primeira eSab00, a nossa consulta, na verdade, na turma, untilem comissários, работando com Iríamos R auto, ainda, cada dia, na Kosco Sérentezo, e assim, agora a Manu em Indicônia, na escolha dos, a piercing de 2015, senão de 17 milhão, entãoковissários, a França. Sim. Ela fui perguntado em, e depois escreveu a parede, gente na tecnologia, aquela delta, não tem mais para tratar o foco, o foco, o foco. Quando a gente me sabe que não põe quando eu vou de volta um post, eu sempre me sabe que os salários não há aqui, é pedraga na astronômica de outra maneira, o mestre, o mestre paga o conselho, então a gente pensa que tem um erro que não está tomando o lugar. Então o lado também pensa a mesma coisa. Então a gente me sabe que tem um bom problema para o WOK. A gente está na área, com a WOK, nós estamos na área 2020, nossa decisão de covid, a WOK, a bolsa de salida lá, lá somente eu não estou entusiasmado. É a maneira que ela sempre está entusiasmado com a vida assim, com o nosso inimigo, o Kevin Youngker, com a vida, com a vergonha, com muita companhia, não fica bem, com o mestre, um aqua eléctrico, um pirolho, se não não está entusiasmado, você tem um problema sério, eu vou ligar aqui. Sim, claro. Se não não está entusiasmado, significa que só não, a gente vai estar aqui. Com o meu referéndum, amanhã, a gente está muito vigentando, se não dá o último voto, a gente vai dar uma vota para ser uma província de Hulanda, começar a maneira da maneira que ela escolher. Sim. Pero eu acho que é isso, é também para o Kiko. E eu vou me chegar, algo, mas eu venho para explicar. Mas a gente diz o Kiko. Mas a gente vai dar a minha opinião. Se um país, como o Sol, se for a Bihão, se for a gente, não tem que alvoar as empresas, não é a empresa para o WOK. Não tem que alvoar as empresas ou o WOK. Não é o Kiko, Não é melhor que só um notinho, um entro, já tanto pobre aí. É verdade que Deus perdeu a tua banda. Agora um, um meio de, 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 foi até aí de prensa, com essa visa, com um país que está muito chiquito, mas não paga o lucro que tem, a teoria de mim está bom, vai referindo a lo que é uma visa hoje, nós temos um banco central, damas e caminheiros, com uma dona marmar, não padeçou, para que o da minha conta de muralha, rir, marmar, o que é, nós temos um hospital, com a costa, supostamente, essa costa de 350 milhões, a costa de 700 milhões, não, a permitir, nós, tu com a enxeriteira, o que está resultando, que, de lá, eu digo, operar um 5% para cáncer, não pode operar, não tem um banco, com a direita, mesmo problema com o CEO, Então, eu vou falar que a porcentagem de exigir o custo de Riva Brito, que é 3.6. Então, eu vou falar que a porcentagem de exigir o custo de Riva Brito, que é o custo de Riva Brito. Então, eu vou falar que a porcentagem de exigir o custo de Riva Brito, que é o custo de Riva Brito, que é o custo de Riva Brito. Então, eu vou falar que a porcentagem de exigir o custo de Riva Brito, que é o custo de Riva Brito, que é o custo de Riva Brito. Então, eu vou falar que a porcentagem de exigir o custo de Riva Brito, que é o custo de Riva Brito, que é o custo de Riva Brito. Então, eu vou falar que a porcentagem de exigir o custo de Riva Brito, que é o custo de Riva Brito. Então, eu vou falar que o custo de Riva Brito, que é o custo de Riva Brito. Sim, mas eu vou falar que o custo de Riva Brito, que é o custo de Riva Brito, que é o custo de Riva Brito. Sim, mas eu vou falar que o custo de Riva Brito, que é o custo de Riva Brito, que é o custo de Riva Brito. Então, eu vou falar que o custo de Riva Brito, que é o custo de Riva Brito, que é o custo de Riva Brito, que é o custo de Riva Brito. E aí, eu vou falar que o custo de Riva Brito, que é o custo de Riva Brito, que é o custo de Riva Brito, que é o custo de Riva Brito. investir, para se negociar com a América, ainda não tinha força para mostrar a Holanda, não? Você não vai lá, que não cai nunca, porque você não vai ser um mistério de nós. Mas se não nos queda aqui, vai com o que nos deve, vai com o que nos deve, aqui 10 anos, não se pode ver a Holanda nada, e eu ensino o que vai no dia, Chona. Sim, sim. Então, nós vai, expliquei um bom momento, nós vai em breve, nós vem em breve, nós se que vai, pessoal. É como se chama aqui de interessante. Não vai, queramos ou não? Gino, quer dizer, não sei ilustrar a roupa que nós vamos lá, com a roupa com mina, para torne-se com água na noite, mas pensa. Com analisar o rato, o qual é a papia, o qual é a minha papia, o qual é a minha vida, o qual é a minha vida. Então, para nós, não é verdade, tem que ver com o futuro, não é o mais bom futuro, tem que ver com o futuro de boiú, não é o bonito. Se não, sim, assim, aqui. Bota a rainha na casa, assim, tá? Que tem argumento na válido, com pré-banã, com feidia, com nos tintínio, com a primitina, xeriteira, com a costa da direita, com a costa da direita. Esse aí, bota o bom mês. Ou, bota o alto, junto com esse aí, pensa também, com a nossa luna diferente, partido político, denture aí, aqui, assim, tá na mando, tá tiga, assim, da máscara, o outro tá tiga, assim, da full temporada, tá tiga, assim, tá, pai, pai, temporada, só, com tal, com a cultura, é coisa que nós passa, tem. Tem que o dia, ah, é vinte, vinte, quando nós vai de lá, de verdade, ou por tá, algo que tá agora, pra escolher, pra um intermento, outro rumbo. Esse aí, entender, é discussão, tá? Sim. Ok. Algo, Gino, ahm, bambea curato, na, só, tô entrando e salvo, mire, ah, dois músicos idiotas, também explica-nos, genco. Sim, 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 sim. Se não está caindo, só, prévame com esta caindo. Não queremos por, pero prévame nós com esta caindo. Sim. É claro, não, tá timbia, tá e carpintia na casa, algum febdo na casa, tá abebo ovo, no qual, um abogado pode sempre agrair. Claro. Por? Ok. Que valor agora aqui? Pois, obviamente, é uma nota, é trabalho de um músico, é trabalho de, ah, 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 ahm, a nossa, me diga, de, de, não, não. É uma nota consistir de 3 mil a 8 horas. Sim. 8 horas, vamos, tem mais um novo, o Drume. Sim. 8 horas, vamos, tem pra botrar, até outro, 8 horas, Nós temos tempo que o botão deve ter que fazer. E nós, de nós... Não sabe? Nós bem, de nós, ardua, nós temos um povo que nos sai, goza, baila, come, bebe, chula como é, chula como é. O mundo está com o rato, bruto, bêste, para ter a gente com o mundo. Nós assim, nós gostamos de parar na terra, nós gostamos de ver esse bichita, nós gostamos de ver uma sementinha aí, nós gostamos de ver a piova. Nós gostamos de ver a piova. Sim. Explica a mim, tipo da primeira vez, o que vai passar. Até o campo alegre ser, não? Sim. Nós temos que desescalar. Desescalar. É parte, eventos, ainda, vamos compreender. Quando temos duas semanas, a gente vai querer colocar o resto de bloco, a gente vai querer colocar o resto de bloco. Sim, sim. Nós temos que lembrar, nós músicos, estamos vitales. Na temporada de crise, aqui, a gente vai ter depressivo. É uma coisa tremenda. Nós músicos, estamos vitales. Nós estamos reabilitando a mente. Não fiz isso, mas não estou vendo com essa cana. Nós temos que ajudar o povo. Não está assim. O povo é contento. Nós temos que fazer o povo. Para quem vai entrar na casa, para quem vai querer o programa de quarentena, não? Um pouco de tempo, não é? Nós temos que... Eu não acredito, não é? 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 Mas é a gente... Eu não sei. Mas é muito? Não é? Eu a gente... Não sei que não, não é? Porque você não quer dizer, que você não quer dizer só o movimento de uma música e o nosso famoso de uma música? Sim. Para nós, sim. muito importante é a importância da música para a mente de você. Sim. Sim, sim, música, não tem color. Não. Isso custa música, não é? Sim. Que me diz, não está, não está visto. Eu tenho uma boa música, não é artista, não está um. É um pilar. Um pilar para ter o povo social. Social e de uma alegria e a gente sentir uma boa água aqui. O que está bem, está roupa importante. Mas eu não quero ser visto também, o que nós fizemos hoje, ou de Almanha, para nós compreender isso, para buscar Google na época, o que você está fazendo seu nome e nada do seu nome. Então, a gente está vendo aqui, eu tenho medo de me dar um pouco de ver o que você está bem, se não está em cima. Você está em cima da Google, não está quita o que está no nosso Yungas, não está quita o que está no nosso, mas temos que fazer a capacidade de negocio. que se não se assinaleu para Biden estar aí, com este cambio de estatuto ou algo, pois é um minuto político, para nos assinar. Você não está acordando antes, não está gritando nós, independente, acorda nós, está para estar independente. Não, eu morro. A boca, com a boca mais... Ai, você não está me operando, não? Sim, você está querendo ir aí, porque se não, a boca não, que deraia e clark é back, tempo para hora quesco, torta a Holanda, ou se não, porque é que menciona, não vai instigar nós, que não, nós visita o nacionalismo, que a salta de nós, mas isso não é que nós visita nós, é se você está vendendo, tudo nós companhia, não acaba, então, despes, nós está querendo ser nada. Se nós visita, quando nós está vendendo, que a salta de nós, se nós vender, a nossa estrutura está ganando, a nossa reunião tem bom escol, com infraestrutura, que a salta de lá, tem organizado. Tudo esperado para o governo, que tem aho aqui também, não está fazendo a best, não está fazendo a best, mesmo que a minha irmã, mesmo que a jefe, você também, mas, portanto, ele ama estar, o algo possível, as bestas, aqui outro ano, ainda um governo, sabe, não está apostando mais, para ver a sua coisa, até no nosso, sabe, a nossa cabeça, e a gente se está pone, cumprindo, como você pensa, mas, se nós, não está ganhando, você diz, 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 eu aqui, nós não podemos regir, se eu, você vai, não é assim, mas, tu não está perdida, nós temos que ter um direito de ter um coração. Nós temos um coração, um coração, um coração. Até o boneco não tem um coração, um diamante bruto, que nós temos poliéis, não uma maneira, mas para nós ter um proveito e nós ter um trabalho diante de um coração. E não é certo, não é só. Não liga a nossa ideia, nós mais. Busca que o botão é bom para virar a mente de Holanda. Se botão é bom, é contra. Então, se você está contra mim, não dá a minha pedra. Vem para que come, explicá-me, para me entender, para me seguir, para me seguir, de como há o botão é contra, para assim, eu tenho mais ideia do que a vida precisa, porque eu não estou politizando, estou piano, estou tocando. Senhor, eu tenho uma coisa que não toca o tema muito, mas é o que é o que é importante. Vamos mostrar-me, de meu telefone, um vídeo de um relato com o N.A.F.S.Kibi. Sim. É o que é o que é o que é o que é o passado, mas eu estou estrobando o presente e o futuro de deslojar. Sim, mas eu vou estar para quieto. Tem um momento, tem um momento aqui, quando nós temos um larga, o que é o passado e o passado. Então, não usarei como argumento mais para aves. Eu vou explicar o tema de mais nada. Ah, eu me disse. Eu vou explicar para o Kiko. Não se usa, não se usa. Não se usa. É um ponto débil de gente. O que acontece. Nós temos uma relação com a Ulanda. Se passa mal ou bom, mal ou bom. A vida continua. O que é certo, gente não usa. É sempre o povo, é bota a casa da Ulanda, para não parar quieto, para a Kibana não seguir. É assim que não usa. Não é que nem o povo, é assim, é assim, 100 anos passaram, 150 anos passaram, não é assim, mas nós temos que seguir. Não é que o povo vai ficar bem. Nós não está crescendo agora, então, vamos ver se não está usando. Não, nós temos que ir lá, para a Paz, para o governo também, Hitler matou 6 milhões de pessoas, então, agora, eu não vou dar um vídeo para o povo, não é assim. Não é assim que a gente vai ficar, não é assim. Se você está falando, é uma solução, eu vou ficar bem. Eu não sei como está sendo bom, mas, como um cidadão, eu não tenho mais opção. Eu sei que tenho uma coisa, eu não tenho 100 anos. Agora, você tem 100 anos, você custa caro. É assim, é isso. É assim, é assim, é um ponto que está, faz-se algo. Eu não vou fazer isso, eu não estou com isso na realização, mas, tem coisas que não posso, tem coisas que não posso. Se você não posso, você não posso. eu não tenho muito mais esperança para mim. Se você não posso, é assim, se você não posso, vou buscar ajuda, você não posso, ou se você posso, você não pode estar muito mais embora, enquanto se você vai para arriba, Eu pretendo que o homem não me aporta, se me aporta, não 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 me aporta. Eu falava, se não dá uma cama, nós não temos um setor turístico. Sim, nós não possamos ser uma, nós possamos ser uma. Nós temos um hotel que também tem uma rica, como diz, americano que conhece, sobrou toda uma cama. Nós temos uma maioria de pessoas que vivem, e em Gozão, não tem nada a ver, foi holandês. Agora, se nós temos escolha para nos educarmos muito, para nos disciplinarmos, nossa ética, nossa maneira, claro, é bom, nossa palavra, a talaga, a roupa diz desejada hoje em dia, eu estou me sugerindo, não sempre, a palavra é uma coisa fundamental, tem que botar razão, botar dizer que a palavra é uma vez, vai perder força, vai dar razão, só botar falta, respeito, é assim, nós temos roupa aqui, não é? Nós chegamos na final. Então, na final, tem uma ideia que o dinheiro é bingo, o dinheiro é comida para trás de trás, e que está postando nada. Quando o rato, o bom, o que é que nós rimos na outra pessoa? Lanta para os bós, vai cantar, grandeza de corso. O ponto é bom mesmo, agora que roupe, roupe honesto. Bota lanta para os bós, canta, grandeza de corso. Tu vira, ou bota o papel, mas nem me sentar, e se botar o papel, mas nem me sentar, eu repito aqui. Sim, é grandeza de bós, ou por cantar, é grandeza de corso. Eu não, não, não larga o corso aqui, vai virar um problema de tal, e não é que nós não temos nada mais, nós não temos nada mais, nós não temos nada mais, nós não temos nada mais aqui, não é? Sim, sim. De maneira que o bolanta para os bós, vai cantar, mas não temos essa miséria de corso. Sim. Bota, como é que você está aqui comigo mesmo? Nosso amigo bisseiro, Jorgen, está no nosso governo. Sim. A verdade é que nós fazemos o uso de nossa força para mudar e muito bem ajudar corso, sem ser a vóu e atender o que é que nós temos. Sim. Qual é isso aqui, verdade? Nosso vota, tu vai, a ficar a quatro aí, para buscar representantes, para representar nós, que é o governo, tá? O que é isso aí? 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 O que é isso aí, não? O que é isso aí? O que é isso aí, nós todos eles sentem na casa e dizem, ah, vamos entrar. Como é que vamos entrar assim? Não estava errado, eu não sei se eu não errei, não errei. Como é que vamos entrar? Entendeu bom? Como é que vamos entrar? Sim. Tem pouco renda, com o tingüase, é trabalho de base, é muito popular, mas, portanto, não tem. É perigão de educação para esse trabalho. Um exemplo aí, sabe quão difícil está, não? Imagina quem é qualcuno que tem como tem que ser aqui e está, ele está pedindo cada um dia com o est 처음ão, por nada, Tem um banco que precisará Lá vamos ver o que é o que é o que é o que é Ah, por favor, eu sei só Não sei, é um problema na Europa Com cada governo vem Não tem chance de governar Porque não tem o nosso problema Entendido com a reunião para o nosso problema Vamos governar Vamos sempre para fazer isso Não tem chance Como é? Ciro, última palavra, seu nome Conheci Porque é o nosso toque E conta-te o leio Eu vou te digo, toque furio ali Associa, me dava Xôlan, nós que caberam em forma Positiva, neti Certo Nesta lanta Nesta coisa, o meu deus corso Nesta coisa, vim embora, vim para o piano Nós assim, assim, aqui Posso ver o break? Segundo E assim, eu vou te dar E assim, eu vou te dar